E aí rapaziada, beleza? Felipe Scorpion na área. E pessoal, dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês aí minha primeira unboxing de figuri action aqui do canal, beleza? Vai ser figuri action do Naruto, pessoal. Esse aqui é o pacote que chegou aí pra mim. Eu vou estar abrindo ele e mostrando pra vocês aí os figuri, beleza? Geralmente cada figuri action do planeta Augustin, que é o nome da edição que eu peguei, vem com o fascículo de cada personagem. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo aí. E editor, solta minha... Bom, pessoal, começando aqui a minha unboxing. Não vou ficar enrolando não. Vou meter uma gilete aqui. De leve. Vamos abrir aí pra nós tá vendo. Vem de leves. Aqui já tá o fascículo. Vou deixar de lado aqui, eu já mostro pra vocês. Aqui, ó, meus figuri action aí. Caralho, são bem grandes, cara. Vou pôr de pé, cara. São muito grandes, cara. Bom, pessoal, vou começar abrindo esse primeiro aqui. O vendedor, eu peguei no Mercado Livre, chama Paulo. Foi ele que vendeu pra mim esses figuri action aqui, mano. Esse daqui é o Shukaku, pessoal. Que é o demônio de uma cauda do Gara. Sabaki no Gara. Vou abrir aqui com delicadeza aqui, mano. Porque o figuri action é até que grande, mano. Nossa, velho, que loucura, pessoal. Olha esse Shukaku, velho. Pessoal, muito louco, mano. Nossa, é muito grande, pessoal. Cara, é muito bonito, mano. Olha isso. Pessoal, mostrando de pertinho pra vocês verem. Olha esse Shukaku, pessoal. Olha isso, cara. Cara, eu peguei semi-novo. Praticamente tá novo, mano. O cara tá... Deixou bem conservadinho, mano. Muito obrigado aí, Paulo, do Mercado Livre aí. Que é uma figura action pra nós aí. Muito bonito o Shukaku, mano. Vocês não tem noção, pessoal. O negócio é pesado. É quase um quilo, velho. Olha essa cauda dele. Que louco, pessoal. Olha os detalhes. Muito da hora. Bom, esse foi o primeiro aí. O Shukaku. Aí tem o escrito aqui embaixo, pessoal. Das bases. Não sei se consigo ver aqui pra vocês aí. Shukaku. Nossa, muito top, cara. Isso aí é louco. Vou abrir o próximo aqui, pessoal. Não sei se vocês... Pelo plástico conseguem ver aqui. Mas é o Hashibi. É o demônio de oito caudas do Kierbeen. Vou abrir ele pra ver. Tô com medo de quebrar aqui, mano. O negócio é um pouco frágil. Então eu tenho que tomar cuidado. O cara embalou bem embaladinho aí. O Paulo, do Mercado Livre. Vou deixar o link dele na descrição aí, pessoal. Caso vocês quiserem comprar aí. Cara, o Hashibi tá muito louco também, pessoal. Cara, olha as caudas. Que louco, cara. Muito bem feito, mano. Pessoal, vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha esse Hashibi, pessoal. Olha isso, cara. Olha as caudas dele, que louco. A parte das costas. Bem pesado também, cara. Acho que deve ter uns 700, 800 gramas aí. Bem pesadão. E bem detalhadinho também. Olha aí, pessoal. Só um pouco de sombra da câmera, mas eu acho que dá pra tá pegando um pouco os detalhes aí. Olha o chifre quebrado dele no anime lá, quando o Sasuke luta contra ele, corta um pedaço do chifre. Ou ele já tava cortado bem antes, eu não tô lembrado aí. Caso alguém lembrar aí, deixa aí no comentário aí, pessoal. Que eu não tô lembrado, não. Mas bem legal também. Aqui o nome da base. Hashibi. Gilk. Acho que é isso mesmo. Nossa, bem legal também. Do mito pra cacete, né? Deixar ele de lado aqui. Bom, pessoal. Agora a nossa adorada Kurama aí, pessoal. Sim, eu peguei os três demônios aí da coleção aí. O Hashibi, Shukaku e Kurama. Não podia faltar, né? Pra começar. Vamos abrir aqui. Nossa, ela tá bonita demais. Só de olhar aqui no prazo já dá pra ver. Ela destaca muito por causa do laranja, né? Abre bem devagarzinho. Nossa, cara, que louco, pessoal. Meu Deus do céu, mano. Cara, olha o detalhe da língua da raposa. Muito louco, pessoal. Muito da hora, velho. Olha isso, pessoal. Olha essa Kurama. Olha a boca dela aí, pessoal. Nossa, que top, mano. Olha as caudas dela. Que louco. A Kurama tá bonita demais, pessoal. Sensacional, velho. Bonita mesmo. O detalhe das patas aqui, tudo. A mão dela. Bem legal, velho. Nossa, a Kurama tá bonita pra caramba, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrá-la mais de frente. Nossa, show também. Gostei, né? Nossa, bonita. Tá um pouquinho empoeirada, porque é segunda mão, né? Mas o negócio é bonito, viu, pessoal? Bonita e bonito mesmo, velho. Bom, pessoal. Agora é um Figury Action aí. Da Renata, do Shippuden. Peguei ela, porque é uma que ela tá bem complicado de... De taxa no mercado livre, em outro site aí. E... E eu gosto bastante da Renata aí, do Shippuden. Então, eu resolvi tá pegando ela aí, mano. Cara, a Renata também tá linda, viu? Isso aí é louco, ó, cara. Renata Ryuga. Pessoal, vocês não tem noção, detalhe, que essa figura é a Atman. Por ser pequenininha, tá muito bem feitinha, cara. Olha isso, pessoal. Olha essa Renata aí, pessoal. Olha. Deixando meio de lado pra caber melhor na câmera. Olha isso, cara. O cabelo dela também tá bem legal, velho. Nossa, muito legal, cara, essa coleção aqui, mano. Muito bem feitinha. Deixar mais desse lado aqui. E baixar aqui pra vocês verem. Nossa, eu gostei bastante aí, pessoal. Vou colocar na barra aqui. Se ela não encaixa. Tem que encaixar, né? Ela tá com o pé todo torto, que é o jeitão dela, né? Tá meio tímida. Aí, pessoal, encaixou perfeitamente. Tá de pé. Com a barra, ó. Com a mão dela na base. Com a mão dela na base. Bem detalhada, né? Gostei bastante, cara. Bem legal. E, pessoal, cada personagem tem... Tem uns fascículos, pessoal. Então, vem o fascículo da Rinata aí, ó. Olha só que legal. Bem bacana também. Eu vou abrir aqui pra gente tá vendo. Eu acho que não é só da Rinata, não. Acho que vem de cada... Cada figura e action tem no seu fascículo. Fascículo, pessoal, nada mais é que a biografia de cada personagem. É tipo como se fosse uma revista com a biografia de cada personagem, ó. Vamos pegar um por um aqui. Cara, praticamente tá novo. Agradeceu o Paulo aí, o vendedor do Mercado Livre, que praticamente tá novo, mano. O cara tem muito cuidado aí. Olha a revista da Rinata, pessoal. O fascículo dela. Bem legal. Vou dar uma folhada aí pra nós tá vendo aí. Eu vou tá vendo de ponto cabeça, mas vocês vão tá vendo certinho, né? Depois eu vou ler um por um. Eu já sei a história de cada um de cava-rabo, né? Mas, às vezes, tem uma curiosidade ou outra aí que a gente tá querendo ler e eu acho bem bacana. Então, eu acho legal de eu estar colocando aí. Aí vem o pôster. Cada fascículo tem os seus pôster. Olha só que legal, né? Tá lá a Inu, a Sakura, a Hinata, a Tenten, a Tsunade e a Shizuno. Mizuno. Bem legal também, cara. Curtiu pra caramba o fascículo dela. Depois eu vou dar uma lida com calma. Nossa, é bem detalhadinho, cara. O fascículo, cara. Bem legal, cara. Vamos ver as outras fascículos. Vou dar um lado aqui. Vamos ver o fascículo da Kurama aí, ó, pessoal. Olha só que louco. O fascículo da Kurama, ó. Depois eu vou ter que fazer um porta-fascículo aí. Não sei como é que eu vou fazer, mas vai bolar um esquema aí, pessoal, né? Tá fazendo, tá guardando. Já tá conservando também, né? Nossa, ó. Legal, velho. Cara, olha aí esse pôster, velho. Que louco, mano. Olha isso aí. Olha a mãe do pôster, mano. Foda. Fui de perto aí pra vocês verem. Nem cabe na câmera aí, cara. É bem grande, velho. Bem da hora, mano. Pera aí. Nossa, cara. Tá novinha a revista, cara. Me dá o parabéns pro cara que vendeu pra mim aqui, velho. Que tá novinho mesmo, velho. Parece novo, né, nossa? Nossa, muito obrigado mesmo, Paulo. De coração aí, velho. Tá nova. Não tem um risquinho na revista, cara. Praticamente tá nova, mano. O cara tirou e guardou, mano. Beleza. O fascículo da Renata a gente já viu. O da Kurama. Então, vamos pra Hashibi, oito caudas. Olha só. O fascículo do Hashibi. Tá vendo? Tá até brilhando a revista aí, pessoal. Vocês viram na câmera aí que o negócio tá show de bola. Novinho aí. Vamos só. Legal. Tem todas as cenas de batalha aí do Hashibi também. As curiosidades e tal. Técnicas. Bem legal, mano. Essa coleção aqui é show de bola do Planeta Agostini, velho. Muito bacana aqui, ó. O nome do Planeta Agostini. Se alguém quiser pesquisar aí. Beleza. Fascículo aí da Hashibi. E o último fascículo aqui é o do Shukaku. Nossa, o do Shukaku tá show de bola também, pessoal. Olha isso. Tá muito louco, cara. Depois eu vou ler com calma e guardar aí. Guardar bem guardadinho. Porque eu sou muito fã de Naruto. Então, pode deixar perder, não. Nem estragar, não. Olha o pôster, velho. Os pôster são muito bonitos, cara. Isso é louco. Pôster do Shukaku. Vou colocar um pouquinho mais de perto pra vocês verem. Nossa, muito legal, mano. Olha, cara. Eu curti demais. Tá muito louco. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Fascículo aí do... Do... Shukaku. Do Hashibi. Da Kurama. E da Hinata. Show de bola, pessoal. Os quatro fascículos aí virem junto. Kurama, pessoal. Muito louca. O Hashibi também tá muito bonito, mano. Não sei se vai caber tudo aí. Vou por cima aqui. O Shukaku. Cara, olha isso, velho. É muito bonito, mano. Que coleção bonita, mano. E a Hinata aqui na frente. Isso aí, pessoal. Muito top, mano. Bom, pessoal. Aí eu já mostrei. Fiz o unboxing. Mostrei pra vocês os quatro figuriados que chegou pra mim. Esse daqui, ó, pessoal. Eu peguei na loja de um colega meu aqui de Brasópolis. Que chama Jean. Ele abriu uma loja de... Que tem de tudo. Harry Potter. Colar. Camiseta de anime. Figuriátion. Ele tem um... Tipo, quase a metade dessa coleção, tá ligado? Eu tô comprando dele também. Aí eu não trouxe um unboxing. Porque eu peguei dele, né? Já vem tudo aberto, então... E o dele não tem a revista, né? Não tem o fascículo. Eu vou ver se eu consigo pegar depois separado o fascículo de cada personagem. Eu peguei o Team 7 aí, ó, pessoal. Peguei a Sakura. Bem legal também. Olha aí. É bem detalhadinho, pessoal. Vou deixar meio de lado aqui pra vocês verem a figura inteira. Bem legal também. Vou deixar aqui. Peguei o Kakashi. Bem detalhado, pessoal. As costas. O símbolo da Esperança. As costas dele. Bem legal. O Naruto, né? Nossa, o Naruto tá muito louco ali. Aí, pessoal. O Naruto. Os detalhes. Bem legal também. E por último, né? O Saski. Olha só, pessoal. O Saski. O Saski tá bem detalhado aqui, pessoal. Olha só. O símbolo aqui. Do Kran do Zotia. Que é o leque aqui. Vermelho e branco. Legal, né? Bom, pessoal. Então, isso aqui é o que eu tenho até o momento aí, pessoal. Que já tá bem grande. E eu nem terminei. Tipo, nem terminou a minha estante, tá ligado? Tá bem grande mesmo. Vou quadrar melhor aqui. E é isso aí, pessoal. Ficou bem legal, hein? Bom, vou deixar uma filmagem aqui de frente pra vocês verem. Bom, vou deixar uma filmagem aqui. Bom, vou deixar uma filmagem aqui. Bom rapaziada E fico por aqui Então espero que vocês tenham gostado Do unboxing aí pessoal Se caso vocês gostaram por favor deixa o like Caso não seja inscrito se inscreva-se E ativa o sino de notificações Pra estar recebendo novos vídeos como esse aí Beleza pessoal É nóis aí rapaziada Valeu e fui Tchau Tchau Tchau